E eu... Fala galera, beleza? É Romano e bom galera, hoje começando aqui mais um videozinho da nossa série Vampiro vs Lobisomens E hoje galera, tá chegando a guerra, gurizada, e vamos atrás de ficar mais forte Em off, eu tava indo, explorando aí o mapa, consegui vários artefatos e eu consegui dois repetidos aqui Esses dois eu vou dropar pro Alexei Então, vamos ficar mais forte, vamos ir atrás de remendo nesse episódio pra nós não perder a armadura Porque ela quebra muito rápido galera, olha só, eu tive que tirar ela aqui porque ela tá estourando muito fácil Olha, já tá quase quebrando, então galera, tá quase chegando a tão esperada guerra Fala meu mano do Romano, 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 Romano do Romano Fala mano do Mano do Mano do Mano do Mano do Mano do Mano que eu sei Seguinte meu mano, corre aqui pra cá que eu tenho que te mostrar uma coisa, uma mudança que eu fiz Antes que, vai que eles venham pra cá né, ah falando nisso mano, olha quem cresceu aqui Ui, agora, será que elas não, não, ai, 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 elas atacam Uxi, elas atacam também Ixi, cara, sei lá, atacam nós embaixo dos inimigos Né mano, mas não era pra elas atacarem, nós não Mas vem cá, corre aqui pra cá Romano, porque lembra ontem que a gente falou pro pessoal comentar Uma base fake pro droidek e pro agente vaca Sim, sim Então, eu fiz umas pequenas mudanças, deixa eu até usar aqui meu óculos Pra eles acreditarem mais ainda que ali é uma base fake, porque o pessoal foi comentar, eles comentaram muito E será que eles vão vir? Sei, a gente vai ter que saber hoje, mas olha aqui ó, eu coloquei aquele bloco invisível Coloca o óculos pra você dar uma noção aí do que eu tô falando Coloquei, coloquei Só não chega mais pra frente pra você não cair Isso aqui, Romano, vai ser bom, porque tipo assim Se eles conseguirem usar o óculos aqui perto, eles vão achar que tem uma base secreta E aí, tchau, eles vão lá direto Vou cair dentro Exatamente Vamos sair daqui de perto Tá chovendo muito Vamos voltar pra base Vamos, vamos, vamos Só toma cuidado aqui, Romano, porque elas tão atacando a gente agora Ai, fecha tua porta aqui, se eles te abrem, tá louco Ah, é que cada um tem a sua, né, tu também tinha deixado a tua aberta Puxa, mas eu que eu tinha saído, eu tava lá fora ainda Eu consegui uns obeliscos aqui, ó, Alexei Uns obeliscos Procurada nos templos aí, eu achei esses dois repetidos, olha Repetidos? Deixa eu ver o que é Sabe o que faz? Ah, são amuletos do Artifact Deixa eu ver aqui pra ver o que faz Já tô repetido com eles já Ah, bracelete, softecia e... Ixi, o que que deu? E o amuleto, o Doralec falou, eita Será que eles foram pegos lá? Hum, vamos lá ver, vamos lá ver Cadê, será que tem alguém perto ali? Deixa eu ver O bom que dá pra ir, ativa teu minimap, não esquece, mano Pra gente ver que eles tão aqui perto Tô ativado, tô ativado Não, eles não estão aqui ainda não, né Não, não, eles não chegaram aqui não Então eles comentaram aí, tá à toa É uma armadilha não, cara Se você cuidar pra nós, vamos cair também, né Sem indicar, imagina Não, se bem que eu sei que se você cair, ferrou Porque, né, não vai ativar pra mim, é problema Eu tô não ativa, né Fechar a porta aqui Fechei Oxi, o que que foi isso? Você me colocou fogo Não, não foi eu não Foi o lobo, será? Eu acho Que isso, cara Mordida quente é dele, né Né Mas, ó, Romano O que eu separei pra gente hoje É simplesmente coisas que a gente pode fazer Pra usar na batalha final Primeiro de tudo Vamos tirar aqui o máximo de pó de fada Possível Porque a ideia é a gente ter esses pozinhos de fada E uma mochila separada, né Igual eu falei pra você Aí, ó Eu tô com Quantos você já tem de pozinho? Cara, eu tenho aqui 16 Mas eu já tenho uma mochila com alguns pozinhos Eu tenho... 26 Tem 26 Tem 26? É Tá, vamos ver o seguinte Vamos criar aqui alguns aqui por enquanto Fazer umas sopinhas, né É A gente vai ter que fazer elas Cadê? Preciso de madeira pra fazer Tô aqui, ó Onde que vai ter? Você tem madeira? Tem Vem cá, cola aqui em cima Fiz 24 com a boca Fiz 9 Dropa aqui um pouquinho pra mim Se sobrar aí Só que eu acho que não compensa Nós deixá-las feitas já, Alexei Porque ela ocupa muito espaço Ela não acumula uma em cima da outra Então, foi o que eu te falei Deixa a mochila separada pra ela Então, eu tenho que fazer mais uma mochila Ah, pro bolo? É Isso aqui, ó, mano Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode liberar aquelas ali Depois que a gente tiver muito pó de fada E pegar elas mesmas, sabe? Tá Eu preciso de mais 7 com buca Você tem com buca com você? Aí, te dropei Thank you, thank you, thank you Deixa eu pegar aqui 7 com buca E vou craftar aqui Show, pronto Romano, eu tenho praticamente Uma mochila com a metade completa, mano Nossa senhora De esse pó de fada Quase Tá quase, cara Eu vou limpar uma mochila aqui E deixar só com isso Só com coisa, né? É Deixa aí, deixa aí Só pra saber Você colocou o seu dragão em qual estágio? Nível 5, eu acho O mais alto Tá, o meu tá no estágio 3 Eu tava querendo hoje, cara Fazer umas carnes pra crescer Já que a gente não vai usar mais a forja Bora, bora Porque ele também vai ser muito útil E os nossos cachorros Vamos buscar eles, ô mano Porque eles também vão ser muito bons Pra gente usar na batalha final Pois é, ele ficou lá na antiga base, né? É Temo que ir lá, temo que ir lá Vamos lá? Tá, já que a gente não tá usando aquela base Vamos mostrar os colinados Vamos lá, tá, tá, não? Bora, bora Ei, Jesus Cris Quanto tempo, meu caro Pega ele aí, pega ele aí Aê Bora levar ele de volta pra base Mano, dá pra gente deixar eles muito apilão, mano Tá ligado, né? Tem uns doces que a gente deixa eles mais fortes ainda Tem? É difícil de fazer? Hum... É com comida Dá pra gente fazer Você tem alguma cela, mano? Eu queria ver se a gente mutar neles também Ah, eu acho que também não vou ter nenhuma cela pra ver Ah, não vou ter nenhuma cela, não Eu queria tentar mutar neles, cara Mas a gente não precisa mutar neles A gente tem os dragão? Então, mas seria bom também a gente mutar Ah, é verdade A gente faz ele seguir a gente, né? Verdade, verdade Vou deixar ele sentado aí, então Ok, tirando isso O que a gente pode fazer mais pra usar a batalha final, cara? Eu tô... Eu literalmente tô sem ideia do que fazer Cara Ah, mano Vamos fazer um baú Pra colocar as cabeças de baracoa Nós tinha que conseguir também remendo, cara Pra usar a armadura Porque elas tão quebrando muito rápido Falando no remendo O pessoal comentou pra mim, mano Que pra conseguir remendo A gente ia precisar pegar de aldeões A única forma que pega é com eles Hum... Tá ligado? Mas eu acho que não vai chegar ao ponto De quebrar a armadura, não Relaxa Tá, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui Pra me usar no meu plano As cabeças sumiram, cara Eu queria ter várias cabeças Pra sumorar os baracoas, lembra? Sim, eu tô com três aqui só Você quer ir lá no bioma de savana Pra gente ver isso? Deixa eu ver quantas eu tenho aqui, peraí Deixa eu ver Tem uma Duas Tenho duas Tá, eu não tenho nenhuma Então vamos lá, vamos lá no bioma de savana Bora, bora Tá, Romano O negócio é o seguinte É só a gente encontrar os baracoas E matar eles Porque na hora que eles já morrem Eles já dropam a máscara pra gente Sabe? Então vamos atrás deles Tu não viu nenhum por aqui? Eles spawnam por aqui É só a gente carregar o tchan que eles vão spawnar Como é que tu tem esse pulo duplo? É um artefato? É um artefato Se é bom você conseguir ele também Eu tentava, tentava, tentava Eu não consegui achar eles nos baú Aqui, encontrei, encontrei ele, bracô Tá, tô indo, tô indo, tô indo Será que se a gente usar loot contra eles Dropa mais cabeça? Ah, não sei Eu tô com o chapéu Achei o chapéu e o loot em três na espada Tá, eu vou matar eles aqui com o loot Pra ver se vai dropar mais Mano, o máximo de cabeça que a gente conseguir, Romano Já vai ser essencial Porque a gente consegue sumonar eles, lembra? Sim, e tem uns que dropam umas cabeças a mais, né? Tem, tem uns que dropam até mais Eu vou fazer isso que eu te falei Eu vou separar uma mochila só pra guardar as cabeças de baracoa Aí, o tanto que tem contigo, velho Caramba Tu não, achei que tu tava aqui Não, eu tava ali em cima, mano Olha lá, ele se protege ainda Olha aí, feliz da mãe, ele aqui Aê, boa Mas esse vampirão não quer atacar, não, né? Toma Consegui duas cabeças Já consegui quatro, eu acho É, eu tenho quatro no bolzinho aqui já Aqui, ó, encontrei mais um aninho Vem cá O bom das cabeças deles é que dá força também, né? É, então, mas teria que tirar a armadura Então não sei se valeu muito a pena a gente usar Porque a cabeça fica no lugar da armadura, sabe? Sim, sim É, verdade Nossa, nossa transformação de zumbi tira um pouco da armadura, né? Sim, sim Então não valeu muito a pena, não Aí, toma aqui, ó, pra você Cadê você? Eu não sei onde é que você tá, tô te procurando Aqui, ó, olha no mapa Peraí que eu tranquei aqui agora Você caiu na água Toma aqui, ó, uma cabeçinha pra você, dropei Aí, boa, boa, boa Cara, deixa eu ver quanto é que eu tenho agora Eu tenho seis Não, eu tenho sete, na real Ou seria bom se a gente tivesse mais em Romano Hum, será que eles estão pensando nessa estratégia também? Ia ser bom se não tivesse, né? Não sei, cara Eu acho que eles nem pensaram no negócio de Deus do Sol Eu acho, pelo menos, né? Olha esse laguinho aqui, ó Laguinho raso Sim É porque tinha um dragão aqui embaixo Ah, verdade Aham Velho, eu não tô encontrando mais nenhum, tá, Romano? Eu tenho só sete cabeças até agora Sete não Eu tenho... Oito Uma Duas Tenho quatro Cinco, seis Cinco, seis Quanto mais a gente tiver, melhor Então é bom a gente dar uma formadinha nas cabeças de baracoa Bora, então, vamos procurar Porque, tipo assim, pensa Uma cabeça é mais um soldado pra gente, tá ligado? Ai, tu viu que tem uns que se protegem também, né? Tem Esses aí são... Eu esqueci eles São outro nome, né, baracoa não? Mixe, não tem outro bioma desses? Eu encontrei uma renca aqui agora Parece que não tá ali... Nossa Meus amigos... Ai, meu Deus Vai, Romano, pega o máximo Ah, não, os Creeper tá explodindo as cabeças Ah, cara Vira o Lumbusor e mata os Creeper Ah, mano, os Creeper explodiu eles Eu tô meio bugado, é que eu não consigo virar Aqui, ó, tem mais aqui atrás Vamos pegar só esses por enquanto Aí, talvez, vai ter mais um episódio ainda antes do... A gente aproveita e pega mais Ah, a gente aproveita e pega mais Eu quero montar uma mochila com isso aqui, de verdade Nossa Isso aqui vai ser a nossa estratégia final Isso aqui ninguém vai esperar por isso Aí, ó Tô com umas 10 cabeças já Mano, eu devo ter uma cesta, né? Meu amigo, vai ser isso aqui então Só isso aqui Não consigo acertar eles É porque eles se protegem, então eles se protegem Aê Boa, formou as algumas? 3, 6, 7, 8, 9 9, 9 Ah, eu farmei por isso também Depois a gente volta, como eu falei 10 No tipo de história, a gente volta pra cá Bora, bora Vai, vamos voltar pra casa agora Que eu quero crescer o dragão Romano, Romano, vem logo, vem logo, vem logo Eu tô indo, tô indo Então Aham Capiturou, capiturou Capiturou, capiturou Capiturou, capiturou A parede já comiu no chat, ó Dragé, que é, capiturou ed Capiturou, capiturou, capiturou Ih, vamos rápido Vamos lá, vamos lá Romano, usa tudo que você tem de forte aí, cara Ah, vou, vou, vou Tô usando já a armadura Cadê a parede? Olha, eles caíram os dois Meu Deus Ah Ah, cara, tá louco Ah, eu não tô com o meu óculos Você tá com o teu, Romano? Tô, 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 tô Pra gente não cair também, né? Eu acho que meu óculos quebrou, cara Olha aqui, Alexei, olha aqui Meu Deus, galera Romano, vamos conversar com eles? Bora, bora, bora E aí, meu Deus do céu, velho Meu Deus, não acredito nisso O que que a gente fala pra isso aqui, Romano? Ah, cara Acharam que iam roubar nossos itens, né, cara? Só acharam E aí, gente Vocês receberam alguns comentários de uma coordenada e secreta nossa? Foi, foi isso que a gente veio ver, mano Ah, eu não sabia, cara Como assim? Vocês querem... Como assim? Tudo armado, né? Esses pilantras Vocês tão precisando de ajuda aí? Vocês querem uma ajuda, galera? Vamos ajudar eles, Romano Eles tão aqui presos, né, cara? Não tô com vontade de te ajudar agora, não Ah, é? Depois de destruir toda a nossa base, né? O mínimo que poderia fazer é ajudar a gente a sair daqui, né? Peraí, o quê? Como assim? Destruir base? Peraí, o quê? O quê? Ainda pergunto o quê? Eles têm a cara de pau de falar de destruir base É? Então, achando que eu fiz nada pra base deles destruir a nossa base, mano Exato, mano Ah Uhum Hum, entendi Os caras são malandro Destrói a nossa base É E bota a culpa a nós É, mas foi metade da base, né? Agora, no nosso caso, foi a base toda Não, já era a nossa A gente teve pena, na real, ó Essa é a real A gente teve um pouquinho de pena A gente teve um pouquinho de pena Pena? Meu dragão não teve pena, não Eu falei, vai lá, dragão Morde um pouquinho Ele foi lá, vou destruir tudo Ele se ultrapassou nas mordidas Ih, olha que legal, cara A gente teve churrasquinho de vampiro, Romano Não é isso que legal? Não O bom é que a gente Tirar a gente daqui Pra gente conversar melhor aí em cima É Ah, tá um pouquinho, sabe? Olha que pena, cara Pois, então Eu fico muito triste com uma notícia dessas Peraí, vamos fazer um caminhãozinho aqui pra eles aqui, Romano Tá triste ali pra eles Ah, vou, vou Dá licença, mano Dá uma ajudinha aí, velho O pior, outra ideia É que a minha base tá aberta em cima Só que eu não consigo passar Porque eu não consigo usar a forma de morcego Mas eu tava usando até agora Eu não consigo voar por cima É, tá verdade Vocês não conseguem quebrar esse bloco? Lógico que não, né? Isso aqui é o... Poxa, que triste, Romano Que triste, né, cara? Não tem nem interpeu Pra eles conseguirem sair daí Ah, é verdade, eu tenho sim Boa Boa, Romano Você é um inteligente, Romano Ah, que bad Boa, Romano Ah, tá Mas eles saíram e eles estão mortos, né? Também tem essa Morto por quem? O Romano é o cara Posso tocar de time, hein, galera? Dá tempo? Nossa Pode vir, pode vir, mano Pode ter uma vaga aberta aqui Não, e eu não queria... Não queria falar nada, não, hein Mas tá chovendo, hein? Ué, tava Ele ficou fraco na chuva, não fica? Fica Não, jamais Você acha que ele fica fraco na chuva? Você acha? Logo nós Os vampiros mais focos desse jogo Mais poderosos aqui Ai, ai, ai Só que faltava Agora sim, a gente pode conversar aqui Pode liberar, pode liberar, pode liberar, pode liberar Não, já a gente libera E aí, galera Conversar com vocês aqui Faz tempo que a gente não conversa Desde aquele acontecimento Ah, essa que é usar Spare, então, fantasma? A gente usa aqui, ó É, então, vamos aí Mais uma vez, mais uma vez Aí a espada Aham Levou um raiozinho, ó Ah, tacou ali o cara Ai, que raiva Você acha o quê? Você acha o quê? Você não conseguiu dar poder, mano Que raiva Você acha o quê? Oh, não, Alexei! Que isso? Que isso? Que isso? Boa O dragão dele ficou preso também na trepa Ah, não é isso? Nossa, foi quase Dredeque, foi quase Relaxa, relaxa Olha esses caras, mano Ah, vamos conversar aqui, então Vem cá, eu quero conversar Ficou preso também Eu queria saber Cadê? Depois que vocês vieram aqui Vocês acabaram com muitos itens nossos Tinha itens que a gente tava guardando Desde o início da série Vocês pegou esses itens Ou vocês só queimaram eles? Peraí, mas quais itens você tá falando? Todos Estavam no baú Ah Aí os que estavam no baú Eu não peguei nada Só o único item que eu peguei de vocês Foi o lápis lazuli Que eu ainda devolvi pra vocês Ah, e os itens sumiram do nada, assim Ah, os outros Daí comigo não tá Tá contigo, Chico? Não, eu não peguei nada da base A não ser o lápis lazuli A gente viu aquele dia lá E uma das sementes da planta Que eu pisei lá na base dele A planta carnívor Mas aí, aí Ninguém sabe agora, né? O benfeitor não aparece Como é que eles iam pegar também Se eles quebraram tudo? Aí que tá, né? Explodiu tudo Mas aí Ah, não funciona pra fora Que droga Doideque Ai, vou, vou, vou Toma, mano Ah, não Tinha mais uma série Eles acham que eles vão sair daqui, né? Eles só acham Deixa eles aqui pra enquanto Depois a gente solta eles Vamos conversar aqui Eu quero conversar na paz aqui Alguém pode escutar O que eu tô falando? Obrigado Ao invés de ficar tentando Vocês não tão com nossos itens? Que vocês pegaram aquele dia Da invasão Que vocês destruíram na nossa base? Não Tá com quem, então? Só se tiver com o Sten Mas com a gente não tá, não Ah, o Sten então tava junto, então Foi ele que explodiu Foi ele Dead explodiu Foi o Sten, na verdade A gente pensou aqui Ele que foi sozinho Ele foi sozinho Não teve mais ajuda Ele explodiu sozinho? Ele atacou a TNT lá em cima E explodiu Nossa intenção era apenas roubar a forja Que a gente conseguiu pegar Exato Exato Ah, bonito, então É, lógico Não, na verdade não é roubar É tipo, eu emprestava Já devolvemos Porque sumiu de lá Já conseguimos devolver Por sinal Ah, foi vocês que devolveram Sim, sim Nem parece que foi eu Que fui atrás Eu só queria saber isso aí Eu vou ter piedade de liberar vocês Não foram eles que eles quebraram os itens não Eles só roubaram a forja Só ajudaram Foram cúmplices É, igual vocês né Que roubaram a forja roubada É, então Ah não, eu caí na trap de novo Outra ideia É uma coisa aqui, mano Olha que você me ajuda Aquela que você não suportava Não dá Meu time não dá, cara Meu time tá uma negação Ah mano, eu caí duas vezes na mesma trap Peraí, não escapam não Antes eu quero saber uma coisinha aqui Eu esqueci o que eu ia falar Eu escapei, hein Eu escapei, hein Eu esqueci o que eu ia falar Eu tinha uma pergunta Se vocês conseguirem sair daqui Eu tinha uma pergunta Que eu queria saber de vocês Pode falar, pode falar Mas eu esqueci o que eu ia perguntar Ah, boa, beleza É isso aí, então Não dá uma ideia que me batendo Ele não tem medo da morte, não Na verdade, eu queria saber Já que a gente descobriu agora Para de bater no meu time Já que eu descobri agora Que foi o Romano O Stan que explodiu a nossa base Eu quero saber a coordenada dele A coordenada exata de onde ele fica Bom, até agora Eu não vi mais ele Essa é a única condição Pra gente liberar vocês Hum Não, a gente vai morrer aqui Como que a gente vai saber As coordenadas dele Sendo que ele não entra mais aqui Ué, não sei Aí é com vocês Pra vocês liberarem aqui Então, a princípio Ele fica com a gente Na nossa base E a base de vocês Pergunta pro Romano Ou algum de vocês Pegou a forja de volta É naquele lugar que ele fica? Eu acho que não, hein Não tinha baú lá, hein Meu Deus O Chico foi capturado de novo Eu fui capturado, mano Não dá as costas Não dá as costas pro vampiro Não dá as costas pro vampiro Relaxa, relaxa Ai, ai Eu tenho olho nas costas Tá chovendo, né? Tira ideia que tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Muito bom, não, hein Essa chuva aqui Fica aí de olho, Romano Fica aí de olho Ok, então Então, o Stan Ele não tem nenhum baú Num lugar secreto Onde ele guarda os itens Na base de vocês Não tem nada Não, no momento não Porque a base é nova, né? A gente teve que refazer uma base Sendo que ele não tava no servidor E por causa que vocês destruíram Toda a nossa antiga Então, até então Eles não sabem nada dele Lugar nenhum Não Isso aí tá estranho, cara Tá estranho, hein Tá estranho, hein Vocês acham que eu tenho Vocês acham que vocês Intimidam a gente Com esse óculos Na verdade, mano O Stan Ele apareceu Na base nossa, né? E desde então Ele falou Que ia se juntar com a gente Mas ele desapareceu Então a gente não sabe Que lado ele tá Na verdade mais, né? Sim, sim Entendi, entendi Esse dragão aí Bonito, hein? Você gostou? Ele solta gelo Você gostou do Romano também? Você gostou do Romano também? É, ele foi Ei, Draydeck Por que que tu bateu No meu dragão? Não bati em ninguém, cara Oxi Aham Tá vendo coisas aí, cara Tô tendo piedade aqui Se atacar Vai criar guerra agora É, se atacar Vocês vão levar Oxi Dragão de vocês Que tá atacando a gente, cara Fala assim, meu dragão Também se enraia aí Foi porque tá chovendo Essa fica a sorte de vocês Se não a gente constar uma guerra agora É A gente batalha sem armadura É Nós nem precisamos De armadura pra vocês Aí é o seguinte Romano Vamos liberar eles por agora Ai, ai, ai Ah não, Romano Vai, Romano Vamos liberar eles agora, Romano Porque a graça vai ser na batalha final Vamos dar essa ganja pra eles Vamos dar esse gostinho Essa ganja Vamos dar esse gostinho pra eles aí Pra batalha final ser boa Pode ir, pode ir Ai, vai, vai, vai Por que você tá rindo Achei na graça do que? Ai, ai, ai Vocês são muito pilares, mano Vocês deveriam abrir um negócio de stand-up, mano Não é possível É um copiatista Vocês acham que vão ganhar esse negócio? Ai, ai, ai Ô, Alexei Fala com eles aí, Alexei Ô, Dredeca Ele não se garante sozinho, não? Eles foram o sol pela chuva Eu só acho, mano Vamos deixar eles rolar Vocês acham que chuva intimida a gente? Toma esse raio Pronto Já transformei ele em piada Só pra ele ir embora Só que eu gastei minha cabeça Não, não, eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho uma Vambora daqui agora Antes que eles voltem Vambora